Música 184 anos de emancipação política, o prefeito Zé Arnaldo de Carvalho hoje, que é responsável por todo esse sucesso que é essa cidade de Feira de Santana, veio prestigiar o governador Rui Costa, ele junto com o deputado Carlos Geilson hoje aqui nesse momento importante, entregando o trator, 21 para Feira de Santana mas o mais importante de tudo é o que o senhor fez por essa cidade, o que o senhor representa para essa cidade, prefeito Olha, é um dia de alegria, de muita satisfação, de emoção dos 184 anos de emancipação política em Feira de Santana Então é um dia intenso, né, que começa desde 7 horas da manhã com a missa depois tivemos um evento no Espacio, onde a Embasa assinou alguns documentos com prefeituras do interior depois entregamos uma belíssima unidade de saúde no bairro do Cim, corredor dos Araçás uma obra linda e maravilhosa depois fui ao parque da cidade, onde o governador estaria entregando tratores provenientes de emendas parlamentares as associações de alguns municípios da Bahia e à tarde a sessão solene na Câmara Municipal, onde diversas pessoas foram homenageadas com a medalha da Ordem do Mérito de Feira de Santana É um dia assim que a gente agradece a Deus por mais essa comemoração, né, os nossos 184 anos da nossa querida cidade de Feira de Santana Prefeito, essa cidade, respira o senhor, o senhor é importante, o senhor é responsável pelas obras mais importantes dessa cidade por exemplo, os bairros periféricos que viviam dentro da lama hoje estão caçados, asfaltados, 184 anos, o senhor é um jovem ainda, com futuro promissor como é que o senhor se vê nesse dia, tendo realizado tudo que essa cidade tem em infraestrutura, em obras, em escolas, em crente na verdade, o senhor é um prefeito que trabalha para os pobres e nesse dia é importante eu queria que o senhor definisse o senhor que veio de Paripiraga chegou aqui em Feira de Santana e adotou ela como se fosse seu filho, prefeito Olha, isso é carinho, atenção, respeito, gratidão é uma cidade que me acolheu uma cidade que eu vim em busca de trabalho em busca de estudos graças a Deus é que consegui, graças a Deus conseguimos aqui constituir a minha querida família, esposa, filhos milhares e milhares de amigos sou muito grato a essa cidade, muito, muito grato mesmo e enquanto eu me der vida e saúde eu estarei trabalhando sempre, defendendo os interesses desta cidade e hoje na missa, nós já assinamos um convênio de 7 milhões de reais para a construção de mais 3 creches em Feira de Santana esteve em Feira de Santana o presidente da frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Silvio Pinheiro assinamos, são 7 milhões e agora já vamos licitar as 3 obras para que a gente possa realmente realizar o mais rápido possível porque é importante para a cidade a gente melhorar a educação e dar às crianças de Feira de Santana mais 600 vagas nas creches do nosso município a gente melhorar a educação